Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar aí com a Josi, né? Josi para os íntimos, tá? Então, como já sou íntima dela, vou chamar ela de Josi. Bom, ela vai explicar rapidamente a diferença entre homeopatia e fitoterapia. E depois a gente vai falar da... O que é homeopatia mesmo e ela vai explicar umas situações. Ok? Tudo bem? Tudo bem, Maris! Que bom te ver de novo, verdade! Verdade! Ótimo estar aqui com você. Chega a semana, a gente já sente saudado do pessoal que vem para o estúdio. Verdade, a gente sente falta mesmo, né? A gente está aqui trazendo novidades, né? Mas você que sempre traz novidades. Ai, que bom! Eu sempre procuro, assim, trazer algo que a população, que o público vai ficar com vontade de assistir, vai ficar ali satisfeito pela explicação, né? Sempre me dou o máximo, né? Para estar agradando. É verdade, mas quando ela vem com os assuntos de beleza, tudo é muito gostoso. Ela já falou de cabelo, já falou de pele. Então, isso é muito gostoso. É um assunto que nos atrai, vamos falar assim. E a farmácia de manipulação Laborderme, dá para você manipular tudo o que você imagina e deseja para a sua beleza também, né? Tanto a beleza dos cabelos, quanto da pele. Sim, exatamente. O corpo, tem tudo. Tem tudo, exatamente. E hoje, então, vamos falar sobre a homeopatia, que é um assunto bem bacana. Poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Desse medicamento no mercado hoje. E confundem, né? Fitoterapia com homeopatia. Por isso que eu vim trazer um pouquinho da explicação. Ótimo. Porque senão a gente vai falar há dois dias e não termina o assunto. Que bom! É muito bom e muito interessante. A fitoterapia, ela vem de plantas medicinais, sendo elas folhas, caule, frutos, raízes. Então, essa vem a fitoterapia dessas plantas medicinais. A homeopatia, ela é a maior parte vegetal, só que também inclui a parte animal, mineral e também podendo ser sintéticos. Então, tem essa diferença, tá? Aí o pessoal, às vezes, confunde. Você fala a homeopatia, eles acham que é a fitoterapia, que é a cápsula. Não! A homeopatia, ela é uma forma líquida. Tem a forma líquida, que são uma solução hidroalcoólica. Que é a parte água, a parte álcool. A concentração dessa solução, o médico vai determinar. Ah, eu quero um grau alcoólico 30%, 10%, daí 45% fica a critério do médico, do nutricionista, do dentista, tá? Eles vão estar determinando. Do farmacêutico também. E também tem a forma dela em glóbulos, que seria umas bolinhas branquinhas, açucaradas. As glóbulos, geralmente, muito indicada pra criança. Então, criança, às vezes, não vai... A gente não deve adorar. É, tem que esconder o fresquinho. Criança não vai ter aquela afinidade por estar usando uma solução hidroalcoólica. Então, essas glóbulos são indicados pras crianças. Então, essa é a diferença. Então, homeopatia e fitoterapia. Os dois naturais, sim, fora a parte sintética da homeopatia, mas também é levado pela forma natural de como ela é preparada, de como ela é feita. E tudo isso dá pra manipular. Sim, dá pra manipular. A farmácia Laborderme, ela conta com os três farmacêuticos capacitados, habilitados, pra estar atendendo cada prescrição. Todos nós temos o registro no Conselho Regional de Farmácia, né? Na homeopatia, temos os cursos, temos as horas, aulas, tudo certinho pra atender cada vez melhor o nosso cliente. Isso que é importante. Agora, a homeopatia, por exemplo, pras crianças, na farmácia, o que que se pede mais pra manipular? Ah, carro-chefe hoje. Hoje. Depois dessa pandemia, são uns calmantezinhos. Chamou Mila. Não acredito, sério? Sim, devido... Eu falo que, por mais que a gente não comente tudo perto das nossas crianças, eles acabam ouvindo. Mas, hoje em dia, chamou Mila, que é um calmantezinho natural, muito indicado pelos médicos, tratamos muito tosse, a parte da gripe, imunidade... A tosse, eu acho que é a moda do momento. Isso, mas é excelente. O tratamento pra imunidade homeopático, tosse, gripes, resfriados, hoje em dia é o que mais tem. Sim, porque, gente, como com a pandemia, como uma tosse persistente de ficar semanas, semanas... Verdade. E da pessoa não melhorar, ter que procurar um médico, começar a tomar um antibiótico e ainda, olha lá, se melhora. Isso. E foi bom você citar o antibiótico, porque a homeopatia, você pode fazer tanto o tratamento alopático, que são os medicamentos de referência da farmácia, quanto ela junto, tá? Você não vai tomar no mesmo horário, mas você pode estar fazendo o uso dos antibióticos... Uma diferença de horário? Isso. Meia horinha, posso tomar um, você pode estar tratando também com a homeopatia. Você pode associar, que não tem problema nenhum, você associar a homeopatia com o medicamento alopático da farmácia convencional. Gente, porque essa tosse, principalmente, e também não está pegando só as crianças, né? Adultos também. Adultos também. Então, essa tosse, que às vezes você está aí tossindo tanto, que muita gente fala assim, gente, só falta eu tossir meu pulmão, né? Verdade, verdade. Porque de tanto que a tosse é persistente. E à noite a pessoa não consegue dormir, parece que a tosse gosta do calor da cama. Daí você tosse mais ainda, né? Tosse mais ainda. Por isso a necessidade de você entrar, talvez, com um alternativo, que é a homeopatia. Que tem como. Para estar auxiliando, né? Verdade. Porque é a tosse, é os resfriados que aparecem com mais frequência. Sim. As dores de cabeça. Até mesmo o próprio trauma do Covid, que muita gente carrega isso aí, principalmente quem passou por ele. Exatamente. Que tem o calmante que você falou. O calmante é a momila, isso, que é para a ansiedade, também ajuda muito na ansiedade. Vocês acham que as crianças, por exemplo, não têm ansiedade? Tem? Eles têm, tem sim, eles têm. E eu tenho vários mães, vários pais que me procuram para estar pedindo uma orientação em relação a essas crianças, né? E na parte adulto, que é uma curiosidade também da homeopatia, que várias pessoas não sabem, é para a labirintite. Nós temos a homeopatia também para a labirintite, que ajuda muito para quem tem aquelas crises. Para o adulto também, para a ansiedade. Temos várias fórmulas que os médicos podem estar indicando, mas a farmácia também, o farmacêutico habilitado, ele também pode estar fazendo essa orientação ao cliente. Ai, que bom, gente. Muito bom mesmo. Então, não é só para as crianças, né? Então, tem para as crianças e para os adultos também. Agora, a homeopatia, por exemplo, tem que ter uma receita médica ou não precisa porque é um produto natural? Isso. Ele é um produto natural, porém, ele também tem as suas indicações. Então, assim, atendemos muitos médicos, tá? Assim, o pessoal que procura os médicos homeopatas, né? Em Moarama e região. Mas também podemos estar ali fazendo a nossa orientação, tá? Dentista também pode estar prescrevendo. Recebi receita semana passada de uma dentista de Moarama, uma prescrição excelente, porque a gente, às vezes, acompanha todas as prescrições, né? Mas era diferente. Excelente a prescrição dela em relação ao tratamento daquela criança que é dentista, mas associou uma homeopatia para a ansiedade. Olha que bacana. Isso. Aí tem também os fisioterapeutas que também usam. Então, tem várias áreas que estão prescrevendo a homeopatia. Então, é só você, se você perceber que a sua criança tem problema de ansiedade, você pode pedir, né, para o médico também, ou chega na farmácia de manipulação também. E isso pede para falar com o farmacêutico, né? Pede para falar com o farmacêutico da Labordermi, tá? Que é a farmácia de manipulação e a farmácia de confiança que você deve procurar quando você precisa. São três farmacêuticos que estão lá para te atender. Onde que ele vai, você vai contar como que está a sua criança, porque tem criança que é inquieta, né? Não consegue nem fazer uma alimentação direito. Então, ela está, assim, muito acesa, muito ligada, tá? Como é que nós falamos? Ligar no 220? Isso, verdade. Então, tem como dar um calmante natural para ela, né? Nada de químicas, porque, às vezes, o químico vai indo, que vicia. Isso, aí a parte do químico, quem vai avaliar também é o médico, né? Exatamente, daí é o médico. Agora, se é o natural, pode ir lá na farmácia, que os farmacêuticos estão lá. Isso, a gente orienta, vai indicando, a gente explica. Estamos lá para tirar todas as dúvidas, né? E tem, assim, a homeopatia, ela tem as peculiaridades dela. Desde a ação da manipulação, eu tenho que ter um profissional qualificado. Ele não pode ter perfume, não pode usar anéis, esmaltes. Então, ele tem que estar com maquiagem, então ele tem que estar qualificado. Ele tem que estar com um espírito de alegria para estar manipulando, porque a homeopatia, ela também transmite a energia. Então, esse teu funcionário, esse teu colaborador, ele tem que ser capacitado para a manipulação daquele medicamento homeopático. E também, a forma de armazenar esse medicamento homeopático também interfere. Ela lembra o espessamento, como guardar isso? Interfere. Você não pode guardar próximo a celulares, rádios, micro-ondas. Jamais colocar em cima da geladeira também. Tem gente que tem que colocar no lugar alto porque tem criança. Não pode. Aquela quentura que sobe do motor da geladeira prejudica a composição do medicamento, até a ação dele no organismo depois. E também tem... Nós temos que estar ali atento ao modo de tomar essa homeopatia. Tomar sempre do ar certinho, conforme foi prescrito. Tal que pode tomar de qualquer jeito. Isso, não pode tomar de qualquer jeito. Então, temos que estar muito atento na forma de tomar. A homeopatia, lá vem um vidro conta-gotas. Então, você vai agitar, puxar no conta-gotas, pingar direto na sua boca. Então, não deixar encostar para não contaminar. Tem que tomar muito cuidado na administração dela. Tudo vai ali na forma de armazenar. Você vai estar ali deixando o seu medicamento de forma que você vai ter a ação dele durante todo o tratamento. Quando são em glóbulos para as crianças, ou pode ser para adultos também, você vai pegar a sua medida dentro da tampinha e colocar direto na boca. Sem encostar também. Não colocar nas mãos, que podem estar sujas e contaminar. Exatamente. Então, tem várias peculiaridades. É natural, mas tem seus cuidados. Sem, é natural, mas nós temos que ter todos os cuidados. Viu, gente? Que bacana. Mais um quadro da farmácia de manipulação Laborderme com a Josiane Almeida de Alvarenca. Então, precisou de produtos, tanto na homeopatia quanto na fitoterapia, os fitoterápicos, cremes, xampus, o que você desejar. Esta farmácia manipula tudo o que você deseja. Tá bom? Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa. Sim, eu quero agradecer, Tamires, mais uma vez estando no seu programa maravilhoso, com você, que é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Adoro vir aqui. Eu também gosto. E eu só deixo um recadinho, então, para vocês em relação aos nossos laboratórios homeopáticos, que eles são altamente qualificados. Vocês também, às vezes, por curiosidade, podem estar indo até a farmácia conhecer um pouquinho mais sobre a homeopatia, sobre as ações dela, validade, conservação, qualquer dúvida que tenha ficado, pode nos procurar, pode me procurar na farmácia, que estaremos à disposição. E lembrando que a farmácia Laborderme é a sua farmácia de manipulação e de confiança. E yes, e é, eu assino embaixo. É verdade. Eu sempre que preciso dos meus manipulados, é só a Laborderme. E já faz anos, viu, gente? E é muito bom. O interessante de tudo isso é quando você confia, né? Você tem os produtos, tudo direitinho, vem direitinho. É uma farmácia de confiança mesmo, literalmente. Então, as crianças estão aí muito, né, ligadas, 220, mãezinha. E você já está, assim, de cabelo, arrepiado? Então, dá uma chegadinha lá que pode conseguir, então, né, esse calmantezinho aí para as crianças. Obrigada, que Deus te abençoe e até uma próxima. Amém, até.